Alex Silva. 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 Necessidade de alteração. Sugerimos começar pelo bloco Endereço da Família. O responsável familiar deverá confirmar se o endereço da família ainda é o mesmo. Após confirmar esse primeiro bloco, deve passar para o bloco de Composição Familiar. Nessa etapa, vão ser exibidos os nomes dos integrantes da família cadastrados, e é preciso responder as perguntas para confirmar se todos permanecem na família. Por exemplo, alguém pode ter ido morar em outra casa, ou alguém pode ter falecido, ou se houve a inclusão de alguém, se nasceu um bebê ou uma nova pessoa passou a morar na casa. Após responder a essas perguntas, o responsável familiar deve conferir as informações de cada pessoa da família, iniciando pelo responsável familiar. Se todos os dados de identificação, escolaridade e renda de cada uma das pessoas da família estiverem certos, o responsável familiar deve clicar em Sim. Ao final de cada tela, o responsável familiar deverá confirmar se os dados continuam os mesmos ou não. Tendo confirmado todas as informações, o aplicativo exibirá os blocos de Endereço da Família e Composição Familiar, com um Check. Para finalizar, o responsável familiar deverá marcar a opção em que declara que os dados informados são verdadeiros. O botão Confirmar dados do cadastro único só será liberado quando todos os blocos forem confirmados e o responsável familiar tiver marcado a opção de declaração de veracidade de dados. Ao clicar neste botão, a atualização cadastral será confirmada e finalizada automaticamente. Pois é, olha, tem muita gente que está conseguindo fazer a atualização com esse aplicativo. Você vai no Play Store, na loja do Play Store, baixa aí esse cadastro único para você tentar a atualização. Eu vou ser bem claro, atualização pelo cadastro único não é todo mundo que está conseguindo, tá? Com o aplicativo. Eu recomendo você se dirigir até a Caixa, ou melhor, até o Crais. Você indo ao Crais, você vai ter um atendimento personalizado. Tem gente que está reclamando o seguinte, que quando chega no Crais, estão agendando. Mas é porque a procura é grande, gente. Tem gente que quer entrar no Crais para fazer entrevista. Tem gente que está tentando atualizar. Tem gente que recebeu alguma mensagem e teve o valor suspenso do seu benefício, está levando a documentação para atualizar. Como a procura está grande, por isso que estão agendando para uma semana, 15 dias, um mês depois. Eu sempre digo que os governos municipais é que devem tentar corrigir esse problema, ou seja, resolver esse problema da melhor maneira. Colocar mais pessoas para atender o público geral, tá? Se você quer usar esse cadastro único, esse aplicativo, você baixa e tenta aí. Tem um passo a passo bem simples. Lá é só ir avançando. Enfim, você baixa que você vai conseguir fazer essa sua atualização. Muita gente já tentou, conseguiu. Porém, outras tentam, mas não conseguem. Porque dá algum erro, dá alguma falha, enfim. A recomendação é, se você baixou o aplicativo do Cade Único e não conseguiu, então eu recomendo você fazer o seguinte, vá no Crais e faça a sua atualização. Leve aí os documentos necessários. Se for necessário, agendar, agende. Porque o governo está preparando aí, de novo, para esse mês de junho, pente fino. Pente fino está sendo mensal e esse mês de junho, lamentavelmente, eu já falei no vídeo anterior que nesse mês de junho, além dos novos beneficiários que irão entrar, fala-se em torno de 100 mil famílias no Auxílio Brasil. Há uma previsão também de entrar mais famílias no Vale Gás, porque o orçamento está para ser liberado aí com o presidente Bolsonaro da Petrobras. Porém, a notícia triste é que tem cerca de 30 mil pessoas que serão suspensas, cortadas. 30 mil famílias. Quais são essas famílias? Famílias que estão recebendo mensagens de atualização e não estão fazendo atualização, ou, de repente, não estão cumprindo mais as regras e aí o governo vai cortar. Isso é triste, é lamentável, mas o governo, o Ministério da Cidadania já vem falando sobre isso há um bom tempo, dizendo que regra é regra, né? Regra é regra. Paciência, né? Paciência. A gente tosse que, de repente, se você receber algum tipo de mensagem para atualizar, vá no Crais ou atualize o mais rápido possível, tá? É importante. Pessoal, é o seguinte, há uma previsão, e essa previsão que a gente está acompanhando muito boa, é que nos próximos dias, talvez próximas semanas, segundo alguns parlamentares, que as emendas serão pautadas no Congresso e eles estão lutando, vários parlamentares estão tentando colocar em pauta antes do recesso. Que emendas são essas? Aprovar, debater primeiro, e aprovar o 10º do Auxílio Brasil. 10º do Auxílio Brasil. Tem mais, cota dupla, as mães-chefes, para ter direito a R$ 800 ou R$ 1.200, se a emenda do reajuste dos R$ 600 for aprovada. Então, temos pelo menos três emendas. 10º do Auxílio Brasil é uma emenda, a segunda, cota dupla das mães-chefes, e a terceira, o reajuste em torno de R$ 600. Isso pode acontecer quando alguns parlamentares, principalmente que fazem oposição ao governo, falam que isso deve acontecer antes do recesso. A base de, aliás, o presidente Bolsonaro não quer isso, pelo menos não quer que isso aconteça. Porém, a gente precisa estar acompanhando isso de perto e já vi vários parlamentares dizendo que eles vão tentar aprovar essa pauta. Então, é aguardar, acompanhar isso de perto. O consignado, Alex, fala do consignado, gente, eu não tenho nem mais o que falar. O consignado do Auxílio Brasil está dependendo do ministro Pento, da cidadania, anunciar, e está dependendo do Congresso. O Congresso pode ser o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, pautar para debater essas regras e definir o regulamento. A notícia triste é que tem vários parlamentares que são contra a aprovação desse consignado. Por isso está tendo essa demora. A gente fica triste porque quem quer fazer o empréstimo consignado, quer fazer o empréstimo porque está prestando de empreender, abrir seu negócio. Por isso está essa demora toda. E a gente precisa estar acompanhando isso. Por isso que eu sempre digo, coloca aqui, hashtag quero... A hashtag é simples, a hashtag é, hashtag queroempréstimo do auxílio, queroempréstimo do auxílio. Hashtag queroempréstimo do auxílio. Você tem que anotar aqui, comentar aqui, hashtag quero auxílio, queroempréstimo do auxílio. Queroempréstimo do auxílio. É importante para que saia o mais rápido possível. Olha, o presidente Bolsonaro durante... Fez uma live falando justamente que está sendo acusado. Aquelas... A pesquisa que saiu, ele falou que desacredita e tal. Mas algo que está chamando a atenção agora é que muita gente vinha falando, principalmente quem acusa o presidente Bolsonaro, que ele não usa as suas redes sociais, só faz a live e o resto quem usa é o seu filho Carlos. E ele confirmou, disse realmente, quem faz as postagens, quem é responsável, é o meu filho, o Carlos Bolsonaro, que é o coordenador. E ele falou isso aí em tom de resposta. E ele falou justamente o seguinte. Acompanhe aí o que disse o presidente Jair Messias Bolsonaro. Preste atenção. O que produz o gabinete do auxílio, me apresente, senhor Ejano Márcio, uma matéria do gabinete do auxílio. O que se faz o tempo todo? Se atira em cima do Carlos Bolsonaro, meu filho. Revira a vida dele de toda maneira. Bota ele de cabeça para baixo e chacoalha o tempo todo. Por quê? Porque ele é um dos coordenadores, o coordenador mais importante, né, das minhas redes sociais. Ele que posta muita coisa do pessoal que quer falar. Ah, o caluxo. É o Carlos, sim. As matérias passam pelo meu clima. Eu não posso ficar escrevendo quantas vezes eu ligo para fazer. O assunto é esse. E as ideias são essas. E ele rascunha ali, voltou, aprovado, vai. Eu não tenho tempo de ficar, às vezes, 20 minutos, 30, para fazer uma matéria por Twitter, por Instagram, por Facebook, TikTok. Muitas vezes eu estou em um evento, como hoje estive, eu sei que 15 minutos é bastante tempo. Pois é, como você ouviu aí, o presidente em tom de resposta, porque muita gente dizendo, quem usa suas redes sociais não é você, são os coordenadores, gente. Existe uma equipe de ADM, né? E aí, entre eles, é o próprio filho, o Carlos Bolsonaro, que coordena aí essa questão das redes sociais do presidente Bolsonaro, tá? Ele estava sendo criticado, enfim, e aí ele resolveu preparar esse vídeo. Esse vídeo está sendo, está tendo uma repercussão muito grande em todo o cenário político nesse momento. Olha, o pagamento do mês de maio está chegando ao final. A expectativa agora são os pagamentos para o mês de junho, dia 17, já vai começar os pagamentos no mês de junho, dia 17, mostrar aqui para você os pagamentos. E a expectativa agora é que a Petrobras finalmente libere esse orçamento. É uma expectativa muito grande, a gente está torcendo que isso aconteça. e aí, se isso for aprovado de fato, teremos novidades no Vale Gás, ou seja, pessoal do BPC, mãe-chefes que não receberam Vale Gás, famílias grandes com 5, 6, 7 pessoas que não receberam Vale Gás poderão ser selecionadas agora nesse mês de junho. Ou seja, se a Petrobras liberar isso, como alguns parlamentares estão dizendo, alguns técnicos, alguns comentaristas, junho teremos ótimas notícias. Pagamentos do Auxílio Brasil, encerrando segunda-feira, nessa segunda, portanto, dia 30 de maio, final do NIS 9, final do NIS 0, na terça-feira, dia 31. Em junho, olha, para você se organizar, os pagamentos do mês de junho, começa dia 17, ó, 17, final do NIS 1, aí vem final do NIS 2, dia 20 de junho, final do NIS 3, 21 de junho, final do NIS 4, 22 de junho, final do NIS 5, 23 de junho, final do NIS 6, 24 de junho, final do NIS 7, 27 de junho, final do NIS 8, 28 de junho, final do NIS 9, 29 de junho, final do NIS 0, 30 de junho, tá? Então, essa é a programação para o mês de junho. Antes de encerrar, situação dos pais-chefes, muitos pais perguntando, Alex, dá notícia dos pais-chefes, lamentavelmente, nada foi definido ainda. Os pais-chefes que estão dentro do programa Auxílio Brasil, que estão aguardando receber aqueles 600, 1.200, 1.800, 2.400, até 3.000 reais, nada foi definido. O governo já tem um dinheiro, falta o ministro. O ministro confirmou os pagamentos desses pais-chefes, os pais-chefes fora do Auxílio Brasil já receberam. Agora, os pais-chefes dentro do programa Auxílio Brasil, por que tanta demora para liberar isso? Por que tanta demora? Está preparado? Estamos aguardando, portanto, ser pautado no Congresso. Vamos torcer que isso aconteça antes do recesso no Congresso. 10 terceiro do Auxílio Brasil, cota dupla para as mães-chefes e também, hashtag 600 reais, esse auxílio que a gente está esperando acontecer, esse aumento, tá? Vamos torcer que isso aconteça agora, antes do recesso, tá bom? Então, você do Auxílio Brasil que está esperando receber, fazer o empréstimo consignado, tem muita gente que diz, Alex, se eu não quiser esperar o consignado, eu posso fazer o empréstimo com o SIM digital? Pode. Você pode baixar o aplicativo, Caixa Tem, fazer o empréstimo, até mil reais. Espera 10 dias para análise. Agora, se você quiser pegar mais que mil reais, aí você vai ter que esperar, de fato, esse consignado sair, portanto, a regulamentação. Pessoas poderão negociar com os bancos, como você já sabe, eu já venho falando sobre isso, e aí você poderá pegar aí dois, três, a Caixa Econômica Federal já vem falando que quer emprestar três mil reais, o presidente Bolsonaro é a favor de que esse valor seja maior do que três mil reais, para quem é do Auxílio Brasil, e os bancos já estão prontos, dependendo dos bancos, mais de 40 bancos, pode liberar quatro, cinco, seis mil. Tudo vai depender dessa regulamentação. Lembro sempre, o desconto que será feito não pode ultrapassar 40%, tá, gente? Então, se você recebe 400 reais, 40% dá 160. Não pode descontar mais que 160 reais. Essa é a regra principal, tá bom? É um novela desconsignado. Bora torcer que seja divulgado. Muitos parlamentares vêm falando, inclusive, que nesse mês de maio, esqueça, só vai ficar aí para o mês de junho, próximo já do recesso. Que coisa, né? Ó, atenção você que mora em Recife, Pernambuco, a expectativa agora é que o presidente, que o governo confirme essa antecipação, seja antecipado o pagamento ao Auxílio Brasil para as vítimas das enchentes. Momento difícil, né? Força Recife, força Pernambuco. Delicada a situação. Muita chuva. Inclusive, além de Recife e Pernambuco, também poderá acontecer isso em Alagoas, tá bom? Em Alagoas, várias cidades de Alagoas estão em estado de calamidade pública e a gente também está aguardando. Além de Pernambuco, poderá acontecer isso em Alagoas, tá? Ter a antecipação do Auxílio Brasil. Vamos acompanhar. Estou no Instagram, no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos, vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Fazer um pedido a você, compartilhe esse vídeo aí no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações, tá? Não esquece, hein? Se você quiser fazer a atualização, baixe o aplicativo Cade Único, Cade Único. Se você não conseguir, então o jeito é ir no Crais e fazer a sua atualização, tá certo? Não esquece de dar o joinha, de dar o like aqui. Faz isso. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti